De volta com o seu RCN Esportes dessa segunda-feira, nesse feriado prolongado, estou recebendo o sábio diretor de esporte do Três Lagoas Esporte Clube e o Elcinho, jogador do Sub-17 do Três Lagoas, lateral esquerda. Isso, olha. Ó diretor, eu ia falar, deixa eu só mandar um abraço para as meninas do Comercial Esporte Clube que venceu por 3x2, né? Parabéns, meninas. Eu estou aguardando o pessoal da diretoria, o técnico, porque liguei hoje de manhã, mas ninguém me atendeu, enfim. Depois a gente conversa na quarta-feira. Sábado, sábado foi o dia decisivo para o Três Lagoas Esporte Clube. Sub-17 e o Sub-20. Vamos começar falando do Sub-17. Como é que foi a partida? Então, no Sub-17 nós fizemos um grande jogo, a gente poderia ter conseguido um resultado melhor aqui, Israel. E, infelizmente, a gente saiu com 1x0, que é um resultado bom. A gente joga pelo empate agora em Carapó. O jogo está previsto para o dia 13. Seria agora, nesse sábado, mas em função da gente estar disputando também o Sub-20. E o Aquidauanense está com esse problema da Copa Verde, tem disponibilidade de datas para a tabela. Teve que marcar o jogo para domingo e para a gente não ter que fazer essa viagem sábado em Carapó. Domingo em Aquidauana. A federação deu uma mexida na tabela lá e a gente ficou com o jogo para dia 13. A princípio é isso. A gente pode até ser discutido aí, esperar o feriado, para a gente voltar a discutir. É uma questão, se houver necessidade de uma nova reprogramação, a gente está à disposição para ele. É assim, jogou sábado. E aí, o que você achou do time do Carapó? O time Três Lagos está pronto? Dá para brigar aí, para passar dessa fase das quatro finais e ir para a semifinal? A equipe do Carapó é uma equipe forte, é uma equipe que briga ainda, mas botar os pés no chão, trabalhar a bola certinho, ouvir o que o pastor tem para falar para nós. E a gente chega lá e garante o resultado nosso, se a gente jogar certo. Ô, Salve, o que faltou no time do Sub-17? Você falou que o placar de 1x0 não foi tão... É um placar bom, mantém a gente vive, mas não foi aquele placar elástico. É, nós gostaríamos de ter saído com um resultado melhor, né? Porque a gente vai jogar fora de casa, sempre dar uma tranquilidade maior para você montar um esquema tático para manter o resultado e jogar com regulamento embaixo do braço. 1x0 não permite tanto isso. A gente tem que sair um pouco para o jogo, porque o risco é muito grande. E o time é um time competitivo, é um time que tem muitos jogadores de Dourados, que é uma cidade que não entrou no Sub-17, mas tem essa equipe que, inclusive, transferiu de endereço. O operário de Carapó, até o ano passado, ele era de Dourados. O operário é muito conhecido no estado aqui. Então, assim, eles transferiram para lá, mas tem muitos jogadores de Dourados, que é uma cidade forte no futebol, tem quase 300 mil habitantes, ou seja, tem uma possibilidade ainda maior do que nós aqui, que é o dobro do tamanho, mais que o dobro, né? Da cidade, ou seja, você tendo quantidade, você tem maior possibilidade de selecionar a qualidade. Então, Dourados é uma cidade forte, é uma potência do fone sul do estado, e eles têm jogadores da cidade de Carapó também, mas é uma reunião ali daquela região. Então, ou seja, é uma equipe forte e a gente está confiante. O que eu falei, infelizmente, é porque a gente gostaria, nós tivemos uma oportunidade de fazer 2x0, no finalzinho do jogo, nós perdemos um gol ainda, e o 2x0 seria um resultado melhor para a gente. Elcinho, como que é a partir de agora? O que o time, o que vocês jogadores aí já conversaram ali com o professor? Qual que é o foco agora? Agora, o foco é a gente chegar lá, é conseguir desempenhar o que o pastor quer que a gente desempenha, é ganhar o jogo lá, e ir para a semifinal, com a cabeça no lugar, os pés no chão, e trabalhar. Sempre treinando muito, e dedicação, e determinação que a gente vai chegar lá. Valeu, meu garoto! Sucesso! Para a gente fechar rapidinho, sabe, o Sub-20, infelizmente, esse... É, o Sub-20 foi um resultado surpreendente, negativamente, para a gente. A gente esperava um resultado melhor aqui, nós sabemos da força do Alcidão Anense, respeitamos, o Alcidão Anense está aí com um time quase que 100% profissional, não é o nosso caso aqui, porque eles têm um trabalho de mais de 10 anos já. O Alcidão Anense vem forte aí há muito tempo, recentemente foi vice-campeão estadual da Série A, entendeu, com essa base. Já disputaram Copinha recentemente também, com muito sucesso, né, considerando o nível do nosso futebol. Então, assim, é um time forte que mantém uma base, tem um treinador que está há muito tempo lá, que é o Mauro. Então, assim, a gente esperava mesmo um resultado que pudesse ser negativo aqui, era natural, mas nós vimos essa capacidade. Agora o nosso time sofreu muito, ele sofreu um gol, com 10 minutos, 10 minutos e 30, mais ou menos, teve um pênalti, que inclusive foi muito discutido. A gente, até hoje, eu recebi uma imagem desse lance, e a gente, analisando bem, nós achamos, na nossa interpretação, não seria um pênalti. Agora, é para o árbitro, eu compreendo, eu não crucifico o árbitro nessa situação, porque o jogador estava com os braços totalmente abertos, mas foi um desequilíbrio dele numa disputa de bola com outro jogador. E a bola realmente bateu no braço dele, o braço aberto, e a regra diz que quando não é uma... Coisas do futebol, né? Exatamente. Coisas do futebol, mas ó... E esse gol, Rael, só desculpa te interromper, abalou o time, né? Sentiu, porque já vinha, sabíamos que o Aliança era um time forte, difícil da gente ir para cima deles, e abalou, o time sentiu muito. Com certeza. Coisas do futebol, infelizmente. Mas sobre essa questão da arbitragem, é até bom se trocar nesse assunto, porque a gente vê, muita gente está questionando a ideia da arbitragem. O Abel Ferreira fez uma entrevista, e ele foi muito... Ele foi assim, de uma formativa espetacular. O jogador de futebol, ele vive do futebol. Ele treina, vive 24 horas. Treina tudo em função do futebol. O técnico do futebol é a mesma coisa. Mas quando você chega na arbitragem, às vezes o árbitro tem que trabalhar, tem que fazer um outro monte de coisa. Ele não vive do futebol. Então a CBF precisa mudar essa concepção com os árbitros, trazer realmente esses árbitros, curso, profissionalizar, investir, para que a gente não tenha tanto erro. A gente sabe que é difícil. Imagina um menino desse aqui na base. Aqui já é difícil, imagina um ano profissional. O árbitro é a mesma coisa. Então a CBF precisa mudar essa concepção. Sabe, meu irmão? Obrigado por ter... Sabe que aqui é a casa de vocês. É assim, sucesso, garoto. Obrigado. Ó, o RGCM Esporte desta segunda-feira chegou ao fim, mas amanhã tem mais. Então te espero, meio dia 30, aqui na sua TVC. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho